Olá pessoal, então vamos começar mais um vídeo, onde eu vou mostrar algumas novidades que eu tenho para o meu personagem, na verdade como eu tenho uma conta premium, primeiro eu vou fazer a missão almanacs de hoje, mas como dizendo, como eu tenho uma conta premium, então eu posso passar alguns itens de uma conta para a outra, assim como também tem algumas ogrines para eu estar gastando aqui, no caso aqui eu tenho duas coisas que eu vou passar por enquanto para o meu personagem, na verdade são três, só que essa bolsa pipi ainda não tem um nível para ser usado, o primeiro aqui é o traje do arrojo negro que eu comprei, é um traje temporário ali, com venda temporária e um dos poucos trajes que tem efeito quando é equipado, então quando tem, quando está equipado ele vai causar a maldição do arrojo negro mas sem os efeitos desagradáveis, então para quem não sabe, essa maldição aí é uma maldição que tem lá no, numa quest de calamar, de uma ilha calamar, ainda é, é, ainda é muito cedo para eu estar indo para lá mas que, é, é, mas que acaba, é, é uma, eu tenho que usar para, para vencer o chefe, então no caso aqui, se o teste, se o descrição tiver certo eu vou estar amaldiçoado usando esse traje uma das coisas que tem na questão do traje, é que o traje ele não, ele se sobressai sobre o equipamento então não importa que equipamento que eu vou estar usando, ele vai estar, ele vai estar com a aparência do traje e outro aqui, é um conjunto, que eu peguei mais numa outra conta, que vai estar mais ao nível do meu personagem atual então, que é o conjunto do Peewee Enevoado então, se vocês verem aqui, meu personagem está parecendo uma galinha no caso aí, um Peewee, ali então eu vou deixar ativado o meu traje que eu acho que o traje combina mais com o meu Eliautrop temos 40% de, mais 40% de prospecção então, isso quer dizer que com a habilidade do Amanax atualmente eu vou estar com uns itens mais fáceis agora vamos fazer a missão de hoje do a missão dos mercenários de agora então, deixa eu ver onde que estamos certo peguei mesmo aqui do minha avó se não me engano aqui, nós já fizemos todo o grau 1 então, vamos fazer o grau mas não fizemos aqui então, aqui Astrube Cidade aqui já foi aqui Cidade Mestre de Jinjim contrata regulamento aventureiros sua tarefa, se aceitar, será visitar os mestres da tesão de Astrube e coletar suas contribuições para o esforço coletivo todos devem participar, pois quando eles se instalarem em Astrube aceitaram pagar e tal então, no caso aqui basicamente é para eu eu visitar para aprender as profissões então Oi, vim contar com a sua participação na reconstrução de Astrube então, no caso aqui não é, na verdade não precisa aprender mas você já pode aproveitar para aprender as profissões que tem tem cada um deles o que são as profissões? basicamente é você criar você pode estar criando os itens então quando apertando o J que eu volto e meio aperto então você tem os alguns itens que você pode estar criando para você mesmo ou até mesmo para vender então é uma das formas de ganhar dinheiro aqui estão vindo para para cá primeiro vamos vamos pegar pelo mais complicado vamos ter vamos vamos o que tem pra cá aqui nós temos a serraria então vamos 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 já pedir para reconstrução de Astrube então vamos 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 já pedir para e já aproveito e vejo a a como aprender o marceneiro é mas só tem o marceneiro é pelo jeito só marceneiro agora mais pra cima aqui temos o cozinheiro padeiro então padeiro e cozinheiro e cozinheiro então aqui aqui tá agora por último temos ali opa porque não tá indo estamos chegando estamos chegando estamos chegando aqui aqui que é o alfaiate coelheiro então ai tem joalheiro também aqui ainda então agora conta ali e missão missão cumprido então então pessoal essa foi a missão de hoje nos vemos no próximo vídeo até mais bebe típico típico é